Antes de explicar o meu código, explicarei minha saída. Aqui está relacionado com a isenção dos clientes, tanto no início quanto no final do deck e sua impressão. Imprimo na ordem normal, começando com o ponteiro início, e na ordem reversa, começando com o ponteiro fim. Aqui estamos removendo os clientes no início do deck. Perceba que eu retornei os clientes que foram removidos. Eles foram imprimidos na função imprime da classe cliente. Novamente estou imprimindo o deck, só que modificado. Aqui eu estou removendo novamente os clientes no início do deck. Perceba que ele imprimiu um zero e dummy, o que indica que o deck já está vazio. Aqui novos clientes são inseridos no início e no final do deck, e logo após imprimo eles. Aqui estou removendo os clientes no final do deck. Aqui estou imprimindo o deck já alterado. Novamente, removo os clientes no final do deck e um cliente dummy, porque o deck já ficou vazio. E por último, imprimo o deck que já se encontra vazio, por consequência da operação anterior. No arquivo cliente.h, tenho minha classe cliente, que tem como atributos chave e nome. Eles serão os dados do meu cliente. Eu conto com este construtor padrão, fazendo com que chave e nome recebam, respectivamente, zero e dummy. Ele será usado nos métodos que retiram o meu cliente do deck, sendo o retorno para quando o deck estiver vazio. Também conto com este construtor, recebendo como parâmetro nome e chave, e funciona como um set. Nesta função, imprimo o cliente específico. Ela será usada pelos métodos de remoção do cliente no deck. E tenho meu destrutor para a classe cliente. Agora no arquivo nodo.h, eu tenho minha classe nodo. Ela será responsável pelos nodos no deck. Dentro desta classe, eu tenho o ponteiro do meu nodo ante, anterior. Ele será responsável em apontar para o nodo anterior, enquanto o prox, próximo, aponta para o próximo nodo. Aqui eu tenho cliente, novo, on the line, cliente, que será o novo cliente do meu deck. Eu conto com este construtor padrão, com a finalidade de inicializar os dois ponteiros apontando para nu. Enquanto neste construtor, que recebe como parâmetro o meu cliente, ele será responsável em inicializar também os ponteiros para nu. E fazendo com que o novo cliente receba o cliente fornecido. Ele será responsável pela alocação dinâmica dos clientes, no caso, o nodo. E tenho meu destrutor para a classe nodo. No arquivo deck.h, tenho a minha classe deck. Ela será a classe da estrutura de dados estudada. Eu tenho como ponteiros para nodo, início e fim, que serão as extremidades do meu deck. Tanto no início, quanto no fim do deck. E que me permitirá realizar as operações. No meu construtor padrão, inicializo os ponteiros apontando para nu. O que indica que meu deck se encontra vazio. Antes de começarmos as operações, crio um objeto para o deck e objeto para os clientes. Agora, prosseguindo para os métodos, começaremos com o insere início, recebendo como parâmetro o cliente fornecido. Este método será responsável em inserir os nodos no início do deck. Eu concluo dois ponteiros auxiliares para nodo, sendo o novo underline nodo, que receberá o novo cliente, alocado dinamicamente na memória, e atual underline nodo, que será o nodo já existente, apontando para o ponteiro do início. Começo alocando dinamicamente com o operador new, o meu cliente no nodo. Perceba que eu chamei aquele construtor da classe nodo, que será responsável em receber o cliente fornecido e inicializar os ponteiros anti e prox para nu. Tenho um primeiro controle de erro. Caso o nodo estiver vazio, vai indicar que falta memória e retorna. Neste if, caso o ponteiro início for igual a nu, vou fazer com que início e fim aponte para o novo nodo. Essa condição é válida caso meu deck estiver vazio e o cliente for o primeiro nodo. Já no else, indica que há nodos existentes no deck. Vou fazer com que meu novo nodo, com ponteiro prox, aponte para o atual nodo, e que o atual nodo, com ponteiro anterior, aponte para o novo nodo. E por fim, início aponta para o novo nodo. Por exemplo, vou inserir o cliente C1, no entanto, já existe o cliente C2. Vou ajustar os ponteiros dos dois, e por fim, farei com que início aponte para o novo elemento. O método insere fim já é um pouco diferente, pois ele vai inserir nodos no fim do deck com base no ponteiro fim, começando com o ponteiro auxiliar, agora apontando para fim. Tenho as mesmas operações e condições, no entanto, meu else é diferente. Vou fazer com que o meu novo nodo, com ponteiro anti, aponte para o atual nodo, e que o atual nodo, com ponteiro prox, aponte para o novo nodo, e o fim apontará para o novo nodo. Por exemplo, quero inserir C2, mas já existe C1. Vou ajustar os seus ponteiros e por fim, farei com que o fim aponte para o C2. O método cliente pega início será responsável em tirar meus clientes no início do deck. Conto com o ponteiro auxiliar atual, underline, nodo, apontando para início. Neste primeiro if, caso o início for igual a NULL, o que indica que o deck já está vazio, vai retornar um consultor cliente, com cliente 0 e dummy, como vimos na saída anterior. Depois de remover todos os nodos, e chamei o método logo em seguida, ele caiu neste if. No segundo if, é válido para o caso de ter apenas um primeiro nodo, ou seja, os dois ponteiros, início e fim, acessam o mesmo endereço do último nodo do deck. Se for válida a condição, faço com que início e fim volte a apontar para NULL, e eu realizo a deslocação dinâmica do nodo no deck com o operador DELETE. Neste ELSE, é válido para nodos já existentes. Eu devo fazer com que início aponte para o próximo nodo. Em seguida, faço a deslocação do nodo. Eu preciso fazer que início com o ponteiro anterior receba NULL. Esta parte aqui é bastante importante, pois, se eu retirar os elementos e não limpar os ponteiros anteriores, vai apresentar um erro no programa. Depois disso, retorno o nodo com cliente removido. O método pega fim também será diferente, pois ele vai remover os nodos no final do deck. Ajustando, neste caso, o ponteiro fim. E o meu ponteiro auxiliar atual, underline nodo, aponta agora para fim. Conto com as mesmas condições, no entanto, o meu ELSE é diferente. Para que eu remova um elemento no final do deck, devo fazer com que fim aponte para o nodo anterior. Logo em seguida, desaloca o meu nodo no deck. Agora, devo fazer com que o ponteiro fim apontado para PROC receba NULL, pois devo limpar este ponteiro PROC, a fim de evitar erros. E por fim, retorno o meu nodo com o cliente removido. No método imprime, tenho dois ponteiros auxiliares. Ambos vão me ajudar a percorrer no deck, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, com pcorre in apontando para início e pcorre fim apontando para fim. Neste if, caso o início e fim for igual a NULL, indica que meu deck está vazio, portanto, ele retorna. Enquanto no ELSE, eu conto com dois whileos. As duas instruções só vão parar quando os ponteiros forem igual a NULL. O primeiro vai percorrer com base no ponteiro pcorre in. Aqui, pcorre in, que aponta para o novo cliente, acessando o método imprime cliente da classe, vai me imprimir o cliente e, logo após, ele apontará para o cliente posterior, com ponteiro PROC, e assim em diante. O segundo será com ponteiro pcorre fim. Ele chama o mesmo método. No entanto, pcorre fim vai apontar para o cliente anterior com ponteiro ante. A diferença é que pcorre início, começando início e depois desloca com base em PROC, já pcorre fim, começa com fim e desloca com base em antes. Este destrutor será responsável em destruir o deck, ou seja, ele desalocará todos os nodos. Quanto com este ponteiro, ao conciliar, pcorre início, que irá receber o próximo nodo. No while, início é diferente de NULL, ou seja, a instrução só vai parar de loop quando início for igual a NULL. Dentro do while, pcorre in receberá o nodo com ponteiro PROC. Farei a desalocação dinâmica com o operador DELETE em início, pois ele acessa o endereço do primeiro nodo. E, logo após, farei com que início aponte para pcorre in, ou seja, o próximo elemento. No final desta história, farei com que fim aponte de volta para NULL, a fim de que os ponteiros voltem ao seu estado anterior, indicando que o deck está novamente vazio.